E aí meus amigos, desejo para vocês a cura de qualquer transtorno de ansiedade. Hoje vou falar de uma técnica muito utilizada por muitas pessoas, muitos estudiosos de psicologia e serve para as mais variadas coisas e utilidades. Li também um livro, aconselho todo mundo a ler, que é O Poder do Hábito. Um livro de capa amarela, muito vendido na Europa, nos Estados Unidos, tem a versão em português no Brasil, é um livro grosso, muito bem escrito, premiado, The New York Times, falou muito bem dele e é ótimo. A questão da repetição é a seguinte, a repetição, tudo que você repete, tudo que você repete vira um hábito. Então é importante que você tenha hábitos saudáveis e hábitos que te dê algum propósito, algum benefício. O que acontece, por exemplo, na ansiedade generalizada e na síndrome do pânico, é que a pessoa começa a evitar ataques de pânico. Evita situações estressantes achando que essas situações vão promover ataques de pânico, quando na verdade promovem ataques de ansiedade, que é diferente. O pânico não tem motivo, a ansiedade tem. Então, tem diferença. A ansiedade vem de uma fobia específica. Muitas poucas pessoas têm ataques de pânico do nada. A maioria tem alguns ataques de pânico esporádicos, devido a algum problema genético ou biológico, por exemplo, excesso de óxido nítrico do sangue pode causar malária, entre outros problemas. Mas ataques de ansiedade e de pânico são diferentes. O ataque de pânico pode gerar ataques de ansiedade que podem gerar fobias. Por exemplo, medo de ir no shopping, medo de sair de casa, medo de ter outros ataques de ansiedade, por aí vai. E a pessoa começa a repetir isso. Ah, eu não vou no shopping, eu não vou no mercado, eu não vou. Então, ela entra num looping e acaba se afundando cada vez mais na doença. Então, esse mesmo caminho pode ser feito de maneira inversa. Você começar a ter atitudes corajosas. Não, eu vou enfrentar isso, eu vou enfrentar aquilo, eu vou até ali, eu vou até um pouco mais longe, eu vou para o shopping, eu estou, por exemplo, triste, mas mesmo assim eu vou me forçar a sentir feliz, eu vou tentar fazer alguma coisa para me sentir melhor. E essa repetição de você tentar e tentar e tentar e tentar, uma hora aquilo vai ficar impregnado em você. E mesmo quando você se sentir mal, se você tiver esse hábito, essa repetição de fazer coisas boas para si mesmo, aquilo ali vai perdendo a força. É o que os físicos chamam hoje de física quântica. A realidade é aquilo que você vê. Tem até um experimento em que eles passam por uma molécula sobre, sobre ou sobre, não lembro, sobre uma fenda. E a partir do momento que eles olham, a partícula tem um comportamento diferente. Eu esqueci o nome do experimento, mas se vocês jogarem aí física quântica, olhar no Google, já vai aparecer alguma coisa aí. Mas é bem interessante. E a questão aí da repetição, para quem tem transtorno de ansiedade, é preciso ser treinada todos os dias. É preciso ser repetida, incansavelmente. Quem tem depressão, por exemplo, eu estou na cama, beleza, estou me sentindo mal, mas eu vou me forçar, mesmo me sentindo, esse conjunto de sentimentos negativos, a sair da cama, a sair do meu quarto, a procurar um ar puro, a procurar me exercitar, mesmo que não tenha vontade. Porque isso é o chamado força de vontade. Força de vontade é diferente de ter vontade. Porque força de vontade, você está se forçando a fazer alguma coisa. E se a pessoa, lá no fundo do seu consciente, quiser sair dessa situação de pânico, de depressão, de claustrofobia, se ela se forçar, ela estará criando uma nova realidade, criando essa nova realidade, como é defendido pela física quântica, criando essa nova realidade repetidas vezes, você começa a se aproximar daquilo que você deseja. O seu cérebro, o seu organismo, o seu corpo, começa a produzir substâncias que vão te afastar daquele estado em que você estava. Então, a repetição é muito importante. Talvez você não se sinta bem na primeira vez, na segunda, mas na terceira e em diante, você vai começar a se sentir. E a repetição vai fazer com que vire um hábito. O que é um hábito? Aquilo que você faz e você não pensa, você não raciocina sobre aquilo. Por exemplo, você sai de casa e fecha a porta. Então, quer dizer, você não tem controle sobre isso. Você vai sair, você vai fechar a porta. Você sabe como você caminha? Você raciocina sobre o seu caminhar? Não. Por quê? Porque isso já é hábito. Você já sabe, você aprendeu a falar o português, o inglês, o espanhol, não sei quantos línguos você fala. Mas você não raciocina sobre isso porque já é hábito. Então, você quando quer almejar alguma coisa, é importante que você repita a sua atitude referente ao seu objetivo várias vezes, até que aquilo se torne parte de você mesmo. Eu falo em outros vídeos também a questão de você se sentir bem, se sentir feliz consigo mesmo, se amar. A partir do momento que você repete isso várias e várias vezes, várias e várias vezes, escuta isso, fala isso para você, se lembra, através de texto, através de oração, você incorpora aquilo para você. Você passa a vivenciar aquilo. Muitos vídeos também na internet eu vi que é o seguinte, fala também como ser rico. Se você quer ser rico, você tem que agir como um rico, ter atitudes de um rico, porque isso vai fazer aquilo ficar impregnado em você. Isso serve para qualquer coisa. Isso é a repetição. A repetição. Você tem que agir conforme você deseja. E agir repetidas vezes, até que isso se torne parte de você. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe aí algum comentário, alguma coisa, alguma curiosidade, a sua opinião sobre isso. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Aquele abraço.